Essa é a terra dos cumbis, gente. Vamos dar uma volta. A equipe e o Greenan parte pegue lá atrás dele. Eles lidam com a quarta e aria do mundo brasileiro, e os bemulhantes linda do Senhor também pegam sua bondadinha. E os muitoнего fute grapham sua bondadinha. É muito importante que vocês são feitas. E os criattas criaduras, podem melhorar o pé o papel guia sem tirar. O que você acha? É aqui onde eu falei nada, e vê... E essas são as barbatanas e as pernas dele. E aqui onde ele nada... E faz... Pera, tira a perna dele. E esse foi o filme dos pinguins, galera. Quem gostou, se inscreve no canal e pere. E quem gostou, se inscreve-se no canal. Que tem um monte de pinguins dormindo lá. Olha só que fofuxo. Olha ali, ó. Fuxinhos. Gente... Então é isso. Se vocês tenham gostado, se inscreve-se no canal. A gente ainda vai ter outro vídeo só até amanhã. Porque eu não sou daqui. Eu sou de São Paulo. E... E... Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por assistir. Beijos. E... Tchau. E... Tchau. 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 Tchau.